Aí ó, a vida na Amazônia é essa aí ó, que eu falo pra vocês ó, Amazônia, coisa linda hein, tá aí ó, Amazônia Brasileira, aqui ó, Alto Solimões, Peru, meus amigos aí ó, faço minhas filmagens, então tá aí ó, minhas viagens pela Amazônia, nos caminhos das águas da Amazônia. Mais uma filmagem pra vocês hein.